Você conhece algum líder que por ser orgulhoso demais deixa de fazer coisas importantes para o crescimento da sua carreira e o desenvolvimento da sua equipe? Fala líder, seja bem-vindo, aqui é Júnior Souza e a sacada de hoje é Você está disposto a fazer aquilo que ninguém quis fazer? Ao longo de um tempo eu venho observando que muitas vezes as pessoas não querem sair do trivial, elas querem fazer apenas aquilo que está na descrição de trabalho delas. Eu fui contratado para ser um líder de uma equipe na área industrial, na área de produção, na área comercial, na área financeira e ela não quer dar um passo a mais. Ela não quer fazer aquilo que é diferente. Uma das coisas muito interessantes de se perceber é que só existe um líder porque existe um problema e o problema está aí para ser resolvido. Ou seja, pessoas que, se você quer conquistar a confiança da sua equipe ou a confiança de um diretor, de um CEO que está acima de você, você é um líder 360 e quer chamar a atenção desse grande líder, você tem que assumir a responsabilidade de fazer coisas difíceis, tarefas difíceis. Essa é a maneira mais rápida de você chamar a atenção. Agora, a maioria das pessoas estão em uma faixa medíocre, em uma faixa mediana e elas querem fazer somente aquilo que está na descrição de cargo. Quando eu falo de fazer coisas que outras pessoas não fazem, não é que você tem que romper seus valores para isso. Não, mas se é uma atividade ética, uma atividade certa e que você tem confiança de que aquilo está no caminho correto da tua vida, e a maioria das pessoas não estão fazendo porque são orgulhosas, às vezes, dentro do voluntariado, isso é mais comum de você perceber. Por exemplo, você é convidado para trabalhar em um evento e você é um grande executivo. Aí, nesse evento, você vai trabalhar limpando banheiro. Aí você fala, pô, eu vou limpar banheiro? Não, acho que não é isso, não. Ou seja, você não está ali pelo outro, você está por você. Isso não é atitude voluntária. Agora, quando a gente fala no mundo corporativo, é você se dispor, é você se colocar à disposição de fazer algo a mais. Às vezes, é estar conectado dentro de uma outra área e falar assim, eu sei que eu posso contribuir ali e ir um pouco além. É você fazer aquilo que ninguém está querendo fazer. Dar um suporte, dar um apoio, expandir, evoluir, desenvolver. Eu falei em uns vídeos para trás, às vezes, você tem um conhecimento tão grande, tão grande, e você só quer cumprir aquela carga horária. E você pode desenvolver as pessoas de uma outra maneira. E, de repente, você está construindo uma outra possibilidade, que é multiplicar o seu conhecimento para que as pessoas possam evoluir. Uma das maneiras rápidas, eu mencionava agora há pouco, uma das maneiras rápidas de você chamar a atenção é assumir a responsabilidade de fazer tarefas difíceis. Eu quero mencionar uma citação aqui de um livro que diz o seguinte, você descobre a resiliência e a tenacidade nas tarefas difíceis, não nas fáceis. E isso é bem verdade. Você só descobre o quão desafiador fazer alguma coisa se ela for realmente difícil de fazer. E você supera aquilo tudo, quando o seu liderado chega para você e fala assim, pô, isso aí não está fácil. Você já fala assim, olha, essa é uma tarefa bastante desafiadora, eu sei como é que é. Quando escolhas difíceis precisam ser feitas e os resultados são difíceis de alcançar, líderes são formados. Ou seja, nas tarefas difíceis você ganha respeito dos seus colegas, admiração de quem está acima de você e você passa a ter mais resiliência. Assuma o risco de fazer tarefas difíceis. Assuma o compromisso de fazer tarefas difíceis. Aumente a sua resiliência, desenvolva as pessoas ao seu redor e seja o modelo de um líder 360. Líder, compartilha comigo aqui embaixo qual é o aprendizado que você teve com esse vídeo. Porque foi importante me ouvir até agora. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais. E eu te vejo amanhã com mais.